Nós já estamos bem avançados com a vacinação aqui no município, nós já estamos atendendo o público acima de 12 anos de idade, já vacinamos mais de 90% dos nossos adolescentes com a primeira dose e hoje nós recebemos a última remessa para finalizar a vacinação dos adolescentes com a primeira dose. Então, ao longo dessa e da próxima semana, a gente já vai estar ofertando a primeira dose para os adolescentes que ainda não se vacinaram. A população adulta também, nós já temos um total de 74% da população totalmente vacinada com dose 1, dose 2 ou dose única também, para aqueles que tiveram a oportunidade. Então, já são quase 16 mil doses aplicadas no município, estamos bem avançados e contamos agora com a colaboração da população para a administração da segunda dose. Nas últimas semanas, a gente não sabe se às vezes devido a chuvas também, que acabam atrapalhando que o público venha até a unidade de saúde, mas houve uma diminuição da procura pelas segundas doses. Mas, de maneira geral, tem sido bastante satisfatório e nós já alcançamos uma boa cobertura vacinal. E tem também a dose de reforço, né? Sim, nós já estamos realizando a dose de reforço. Essa dose de reforço, a princípio, era para os imunossuprimidos e os idosos. Os imunossuprimidos já foram vacinados, os idosos estão recebendo a dose de reforço, porque ela é feita seis meses após a segunda dose. Então, varia, né? A data de reforço que cada idoso vai receber, essa dose, ela varia muito a data. Para aqueles que tomaram, às vezes, a vacina do laboratório Butantan, aqueles que tomaram da Fiocruz. Mas nós já estamos administrando, assim que completa os seis meses da segunda dose, o idoso já pode vir se vacinar e também os profissionais de saúde, nós já estamos realizando. Para aqueles que foram lá os primeiros vacinados em janeiro, muitos já receberam a dose de reforço e nós continuamos fazendo também. É importante também a gente deixar claro aqui para a população que a Secretaria de Saúde está tendo esse cuidado de ir atrás da população. Agora é cada um fazer a sua parte para que nós consigamos aí diminuir ainda mais esses números de casos aqui no nosso município. Com certeza. O apoio da população, ele é imprescindível. A colaboração, o engajamento, né? Porque não adianta só a gente ofertar, disponibilizar a vacina, disponibilizar os profissionais para estar realizando as ações, se a população não procura. Então, nós temos divulgado, usamos muito as redes sociais para divulgar, porque é algo de fácil acesso hoje para todos, né? As agentes de saúde também fazem essa divulgação e com a eficácia da vacinação nós já tivemos grande redução do número de casos aqui no município. Então, a gente tem visto a positividade dessas ações, já que infelizmente até o momento a forma mais eficaz de se prevenir doenças virais, no caso da Covid-19, é por meio da vacinação. Houve uma mudança na data de vacinação para aquelas pessoas que vão tomar a dose de reforço. Como que ficou aí, segundo a última divulgação do Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde divulgou em coletiva de imprensa a alteração desse intervalo de seis meses para cinco meses. No entanto, a gente ainda não recebeu uma nota técnica orientando essa alteração. Então, para que a gente comece a adotar esse intervalo aqui no município, a gente precisa que o Ministério divulgue a nota técnica e também precisamos de orientação do Escritório Regional de Saúde para a alteração desse intervalo, para que a gente não incorra naquele erro ou no problema de ter doses faltantes, né? Ter falta de doses, às vezes, para a segunda dose ou dose de reforço daqueles idosos que receberam a vacina mais tempo também. Então, a gente precisa aguardar essa nota técnica e as orientações do Escritório Regional para estar adotando esse novo intervalo.